Bem-vindos, nerds de todos, fãs de Juegos! Já começamos com o tiroteio por aqui. Bem-vindos a mais um bingo de aleatórios. Se você não gerou a sua cartela ainda, gere a sua cartela na descrição. Estamos ao vivo e a galera da live está participando com a gente, tanto na Twitch quanto no YouTube. Já vai tomar bala aqui o Sanches Ramon. Está com um vagabundinho na... Nossa, vagabundinho... Ô, Sanches Ramon! Ô, Sanches Ramon! O cara parar quedando na sua frente, tá? Para quem nunca brincou de bingo, você gera a sua cartela. Toda vez que uma dessas coisas, esses quadradinhos acontecerem, você vai lá e marca. Se você fechar uma linha ou uma coluna ou uma diagonal, está valendo, tá? Já fechei várias diagonais, inclusive. Já roubei várias vezes, quer dizer, já venci várias vezes. E... Nossa! O que eu posso marcar aqui em relação ao que fez ali o nosso querido Sanches Ramon? Cuidadoso, frego com arma no chão, tática suja, streamer, finalização, viciado erradazinho? Não. O que ele fez é simplesmente bizarro. Esse é o nosso trio aqui no começo. Esse é o nosso... É o nosso modo de trio em caldeira, que é aquele que... Aquele modo da playlist lá que tem um gás um pouco mais rápido, algumas regras específicas. Dale, 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 dale. Nossa, essa arma aqui tem todos os recusos do mundo. Viu ali, viu? Não, vou marcar jogador cego, cadê? Jogador cego não tem? Cadê jogador cego? Se você tem aí no seu... No seu cartãozinho cego, cegueta, marca, velho, porque... Puta merda, não viu um inimigo óbvio, está aqui, ó. Tomou bala, ouvi, Tobaraunas, está rastejando. Vamos para a tela do próximo jogador. Proteja Emerson. É a caçadinha para cima dele. Emerson. Parece ser o jogador mais espertinho desse trio, hein? Rolou uma bazucada por ali. Precisa clicar nos jogadores que estão pelo lado de fora. Rasteja Emerson. Rasteja não, rasteja os jogadores. Está sozinho. Espreizinho. Fixou a arma. Pode ser o fim de Emerson. Pode ser o fim de Emerson. A galera vem fazendo o zig-zag, usando o perk de serpentina. Enquanto isso, as bazucadas vêm chegando na lateral da casa. Emerson marca por dentro, joga a sua granadinha. Estunou! É a sua, Emerson! Um derrubado. Um já foi derrubado. Jogou aquela centex para evitar o rush do vagabundinho. Acaba sendo pegado pelo Andy Jara. Voltou para a partida o Emerson. Ele tem o ticket de renascimento. Ele volta para a partida rapidinho. Foi até bem ali, né? Foi bem. Fez uma boa jogada. Dá para marcar o ótimo tracking com quem é do controle? Eu acho que dá, porque todo o tracking de controle é um ótimo tracking, principalmente pertinho, né? Vai para a loja. Ele sabe que tem vagabundinho ali. O Emerson arrisca. O Emerson arrisca. Sabe que tem vagabundinho. Passa pela direita, descendo a estradinha de terra, e vai tentar chegar na loja. Mesmo assim, sabe que tem adversários. Momentos de tensão. O Emerson pode ser eliminado. Troca aqui. Aí errou todas as balas, hein? Desenhou a Mona Lisa. Coloquei aqui. Desenhou. Vesgou completamente. Se você tem qualquer tipo de coisa na sua cartelinha que diz Vesgou, pode colocar aí. Temos o Fantasma Náutico juntamente com o Thiago Machado. Ele é coach, né? Coach vai falar o quê? Nós temos que mudar o mindset. Nós vamos fazer uma reprogramação a nível de DNA com você. Você será um vencedor. Thiago Machado. Viu um vagabundinho ali, acertou as balas, aí se aproxima. Aproveitou a vantagem, o seu companheiro está bem atrás, calculou a centex, jogou do lado de fora do galpão, ainda pegou. Pegou placas brancas, mais uma vez o vagabundinho ali. Olha a calma. Olha a calma do Thiago Machado. E a inocência do Araújo, que estava ali na janelinha, tipo a namoradeira, né? Estava ali a namoradeira ali, o glorioso Araújo. Agora entra o Thiago para finalizar os vagabundinhos. Tem mina, né? Tática suja. Ficar colocando mina aí na porta. Os Argos também derrubados. Marquei mina. Marquei mina. E eu vou marcar esse sprayzinho que ele deu na cabeça como um que é outra, porque eu acho que, né? Pô, um que é outra. O cara estava parado? Estava, mas toma. Olha só, velho. Olha a inocência da galera que está lá em cima. Olha a inocência da galera que está lá dentro. O bombado é finalizado pelo Fantasma Náutico. E aí entra mais uma vez o Thiagão com aquele spray de arma guerra que está muito rasgante neste meta. Uma arma guerra camuflada, bonitona, cheirosa, incrível. Nossa, mais gente chegando, velho. Mais gente chegando. É um outro time completo. É um outro time completo. Aí ele gastou toda a munição para finalizar dois vagabundinhos. Vai ter que passar todas as placas de colete com urgência. Corre, Thiago Machado. Deita. Espera o vagabundinho. Tem que recarregar a arma. É a sua última esperança. Agora sim se reposiciona. Passa todos os coletes. Será que Thiago Machado vai rasgar todo mundo dentro desse galpão de novo? Seria Thiago Machado o vencedor desta queda ou do mínimo dessa treta dentro do galpão. Tem mais um time completo ali. Ele ficou no meio do fogo cruzado. Era gente pra caceta. E Thiago Machado é o nosso brasileirinho. É o nosso herói. Marca por aqui com a sua STG. Não viu o inimigo óbvio subindo na caixinha. Agora derrubou. Derruba e já finaliza. Era o Coringão. Passa pela esquerda o Thiago Machado. Abre o Revive. Fiquem atentos aí se você tiver na sua cartela passou o selfie Revive. Pode ser também. rasgado no aberto. Vou colocar rasgado no aberto. Esses todos aí rasgado no aberto. Ficou com o dente na boca e também já aconteceu. Aí vem o spray. É complicado você narrar o jogo você observar o jogo você fazer a apresentação o vídeo e marcar ao mesmo tempo. Então às vezes eu esqueço de marcar. Como joga o Thiago Machado hein? Joga o fino do fino o Thiago Machado. Coloca ali a injeção no peito. Vou colocar no bingo também da injeção. viciado em radarzinho viciado em injeção estimulante. Coloca a máscara dourada mais uma vez. Ele é cuidadoso? A gente pode falar que ele é cuidadoso? Nem tanto, né? Nem tanto. Oito mais kills já vou marcar por aqui também no nosso cartão. Fazgate módulo lagartista nome exótico? Não é exótico, né? Fantasma náutico é exótico, eu diria. Não o do Thiago. Vim fazendo aqui a abertura dos pixels. Tudo indica que os vagabundinhos que estavam no galpão agora não estão mais. Temos boas chances de marcar. Como é que está a cartela de vocês aí? Ó, teve compra. Teve compra. Foi para cima. Mais uma vez o Thiago Machado. Thiago Machado está jogando solo contra trio. Comprou seu parceiro o Fantasma Náutico e já pegou mais um abate e 16 no total. Sensacional o Thiago Machado. Ih! Na sua frente tomou bala. Tem balas incendiárias por ali o japonês. era o Hayashi na janela. Deu aquela rasgada. Bala incendiária. É muita coisa do começo das temporadas do Vanguard, hein? Já foi meta. Hoje não é mais. Mas a galera gosta ainda. Pegou fogo o Thiago Machado. Passou as placas de colete que tinha. Vai trocar aqui no 1x1. Caiu na mina! Um vagabundo. Nossa, esse Thiago é muito bom. o que esse Thiago tá jogando brincadeira, hein? O que o Thiagão tá jogando brincadeira se aproveitando dos parkours, se aproveitando das minas, fazendo o predict de ataque aéreo. Achou o Hayashi de novo. Injetou no peito, passou pela esquerda, o ataque aéreo no predict pegando o Eriksson. O ataque aéreo pela direita colocado pelo Thiago Machado pegando o Eriksson. Mais um spray de arma guerra. Levando... Meu Deus do céu! O coach tá fazendo o quê? Tá dando aulas. Thiago Machado na sua tela como joga o garoto simplesmente esqueceu do seu parceiro já que foi comprado e não fez absolutamente nada antes de morrer. Vem pegando as vantagens. Vai acumulando. Quanto mais tempo fica vivo, mais poderoso fica vivo também. Mais poderoso fica vivo... Né? Às vezes a dicção faz o quê? Na esquerda tem. Na esquerda tem, Thiagão. Puxou a STG de dentro da casa tinha gente dando bala nele. Já deu a dica que dentro da casa tem. Recarrega a sua STG e entra, Thiago. Entra, Thiago. Tem o silêncio mortal. Vem pegando as placas. Não utiliza o silêncio mortal. Ele disse... Não quero. Tem balãozinho também se precisar. E aí na sua frente. Vai, Thiagão! Olha o spray! Não conectou tudo. Vai usar o balão também? Já não tem mais máscara. É bom que a rotação fica um pouco mais tranquila. O Thiago Machado tá destruindo esse lobby. Thiago Machado destruindo o lobby. Escolhe não aterrissar no terreno elevado. Cai na parte de baixo mesmo. Tem gente no no tetinho, hein? Talvez por isso, inclusive. Ele escolheu não aterrissar lá. Nossa, belo spray. Belo spray. Bela puxada de mira. Bom tempo de resposta. Mais uma vez. É o Thiago contra trios. Já 21 abates. Abates. Este cara é brabo. Um Zé Controlão de ser aplaudido de pé. Esprezinho pra cima dele. Dois squads tretando. Pegou o bolsetão. Renovou ali os seus recursos. Olha o Thiago pela direita do galpão. Ele vem se escondendo. Mais um spray fantástico. Mais um tracking de manual. Velho, Thiago Machado. Sério? Tem muito tempo que eu não pego um aleatório tão bom assim. Tem muito tempo que eu não pego um aleatório tão brabo. Tão brabo. Deixe aí nos comentários. 22 abates e contando ele tá solo contra trio e tá dizimando. Tem tempo pra passar os seus recursos. Não quer participar da treta agora. Ele tá apertado. Injeção estimulante mais uma vez. Tem outra máscara. Dinheirinho. O parceiro já não dá pra trazer de volta porque ele saiu do jogo. Vem se escondendo agora porque é safe final. Virou jogo de xadrez. Quem acredita? Quem acredita diz eu não. O Romã acabou sendo capturado por ali. Atrás da árvore o vagabundinho estava... Olha só, velho. Mas também parece que as coisas vão dando simplesmente certo demais pro Thiago. Pode comprar na loja. O que vai fazer? Outra máscara? Vante. Hum. Quatro dentro do galpão. Quatro dentro do galpão. Passou um vantezinho glorioso. Ataque aéreo mais uma vez fazendo predição. Cinco dentro do galpão. Uh! Já saiu fazendo aquele prefire o nave marítimo. Tinha escutado a tosse do nosso querido Thiagão que foi de base. Uma bela participação. Tinha muito tempo. Tinha muito tempo mesmo que a gente não viu um aleatório tão bom. agora o nave marítimo clandestino FML e o Victor. Nós temos aqui esse é o único trio completo. Nossa, bela rasgada pegou direto na cabeça. O clandestino consegue mais um abate. Tá com seis. Nave marítimo com sete e o Victor acabou eliminado. Tomou-lhe uma snipada. 2022 quem é que joga de sniper? 2022 quem é que joga de sniper? Tem máscara você pode correr na loja clandestino e comprar os parceiros. Pode correr na loja e comprar os parceiros clandestino. Nem tá pensando nisso clandestino. A loja desapareceu. 11.300 já era. O clandestino vai ficar um pouco no gás. O gás tá se afastando clandestino. O gás tá se afastando clandestino. Tá se afastando. Cuidado clandestino. Você tá correndo com o rifle de assalto na mão. Muito pesado. Tossindo. Fazendo barulho pro mapa inteiro. Atenção pro clandestino. Chegou. Deu de clara com dois. Vitória dos adversários. Vocês vão falar que eu ziquei. Mas esse final de jogo do clandestino, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E não fiz bingo, né? Que coisa horrorosa. Espero que vocês tenham gostado. deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau. 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 Tchau.